Segundo o presidente da Fundação Sudoestina de Combate ao Câncer, o odontólogo Roberto Sete, no total a Receita Federal doou à Fundação cerca de R$ 190 mil em equipamentos eletroeletrônicos e outros produtos que foram apreendidos com origem do contrabando e descaminho. Todo esse material será comercializado num bazar no próximo dia 12 de setembro. A própria Fundação sempre está em busca de recursos, jantares, doações. A gente teve a grata satisfação de receber uma ligação do Sebastião Machado, chefe da Receita Federal aqui de Pato Branco, nos comunicando que haveria possibilidade, dentro de um enquadramento da Fundação, de que a gente conseguisse doações de materiais aprendidos no trajeto Foz do Iguaçu até Curitiba, de moambeiros e produtos eletrônicos. Aí, entrando em contato, fomos se adaptando ao que a Receita preconiza para que a gente pudesse receber isso aí e a gente conseguiu, através, e coloco aqui saliento, graças à intervenção e graças à sensibilidade do Sebastião Machado, a doação via Receita Federal de Cascavel ao montante em materiais eletrônicos em R$ 189 mil. A Fundação Sudestina de Combate ao Câncer gerencia o Hospital do Câncer em Pato Branco. O lucro do bazar, que acontecerá no pavilhão ao lado do posto Calhambeque, será revertido a ações da Fundação e para a Casa de Apoio. Para nós, junto com esse bazar e a estrutura que o prefeito colocou para nós, foi importantíssima. Ainda bem que a municipalidade se colocou ao lado da Fundação e do Grupo Gama na construção da Casa de Apoio. Então, a gente está procurando colocar esse bazar também para que a gente já consiga viabilizar isso aí. Já começamos a ter caixa para que a gente não fique simplesmente pedido. A comunidade já ajudou muito a Fundação. Hoje é um fato realizado. Estamos com quimioterapia, cirurgias e a radioterapia. Então, agora está na hora dos órgãos competentes. Essa doação que está vindo da Receita Federal é fantástica. Possivelmente, no próximo ano, dependendo das condições, teremos novamente. E dentro de, eu acredito que três a seis meses, eu estou, junto com a minha equipe, conseguindo a filantropia federal para a Fundação. Então, teremos verbas de Brasília, de deputados. E isso realmente vai fazer com que o povo que venha se tratar de oncologia em Pato Branco vai ter um tratamento de último top, tratamento de ponta, como hoje já está sendo feito pela equipe médica. Mas a gente quer realizar toda a outra parte que o paciente oncológico precisa em Pato Branco.